Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Habitalk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo sensacional descobrindo bandas na plataforma Groover, o Habitalk Discovery. Então você que não sabe o que é a Groover ainda, a Groover é uma plataforma que você que é artista pode fazer um cadastro lá e daí você manda o seu som para o ouvido de quem de fato vai poder te ajudar a popularizar o seu trabalho. Então ali são jornalistas, influenciadores, críticos, musicais, youtubers, pessoas que escrevem para blogs, sites, etc. Cada um dentro de um segmento de rock, de pop, de reggae, de jazz, de qualquer coisa que você faça na sua vida musical. E aí você escolhe a pessoa certa para ouvir o seu som e para passar essa mensagem para o público que essa pessoa tem cativa. No nosso caso aqui o rock e o heavy metal tem recebido muita coisa legal da Groover, que normalmente a gente vê tudo ao vivo lá na Twitch, então você que ainda não conhece nosso canal na Twitch, o Thiago está botando aqui embaixo, twitch.tv.habitalk, nós temos lives todas as segundas e quartas-feiras à noite, está muito maneiro. Esse vídeo, por exemplo, foi gravado durante uma live, tem gente que está me assistindo aqui enquanto eu estou gravando. Só que antes de começar, vou pedir, é claro, para você virar membro aqui do canal. Você que não sabe, você tem como contribuir com o meu trabalho aqui, se tornando membro é só ir no botãozinho Seja Membro aí embaixo ou então no link que está na descrição do vídeo, que com menos de R$3 por mês, você vai ter uma série de benefícios, além de permitir que eu, Thiago e John continuemos nossa luta trabalhando com produção de conteúdo para você, que é fã de rock e heavy metal. E outra vantagem para quem é membro, para quem não é também, é um desconto de 10% na compra do seu primeiro pacote lá na Groover, tem o cupomzinho que também está embaixo com o link para você fazer seu cadastro. Só botar lá, Heavy Talk Groove, primeiro pacote lá para você mandar sua música para influenciadores, para jornalistas e etc, para curadores de música, você vai ter 10% off. Beleza? Presente de graça. Agora virar membro aí também me ajuda, né? Primeiramente temos uma banda aqui chamada Vermin Spall, que é da Finlândia, terra do metal, como está descrito aqui, metal. E aqui está o Instagram dos caras, tem 38 seguidores só, né? Vermin Spall, assim como o nome da banda. Parece ser uma parada um pouco mais extrema, vamos dar uma olhadinha. Em Facebook não tem videoclipe aqui, é só o som do SoundCloud mesmo. Já é animal de começo. Sempre lembrando o pessoal que está vendo ao vivo aqui na Twitch, pode dar nota de 1 a 5, tá? Entrou um vocal foderoso, muito bom. Cara, a Finlândia é uma coisa assim, muito absurda, né, cara? Eu não sei o que tem na água da Finlândia. A galera está curtindo aqui, a Dani Campo deu nota 5, que é a nota máxima que a gente tem. Matheus Ungaretti nota 4, Ben Santos deu nota 5. Não é o sapo, deu 4.253, usando muito bem os decimais. O Felipe disse que a água da Finlândia foi o capeta que botou para eles beberem. Cara, é muito bem executado, tem uma parte melódica também, né? Tem um solo de guitarra, assim, que está ali com a distorção, mas tem o feeling da parada, tá ligado? Isso é importante. Então a banda que está aprovadíssima, todo mundo adorou. Na capa também, ó, a logo é bacana, tem toda uma identidade visual. Esses capuzes, assim, que são meio o espantário do Batman, mas também remetem à primeira versão do Jason Voorhees. Ó, o Aronso também deu nota 4 de 5. Cara, muito bom, velho, muito, muito, muito bom mesmo. Vou dar um feedback bacana aqui para os caras. Bora aí, ó, Twice's Nice. Depende do quê? Twice's Nice, depende do quê? Né? Algumas coisas, Twice é nice. Algumas coisas, era melhor ter acontecido nem once. Quem dirá Twice? A música Devil, Pop, Rock, Punk, tá aqui. Twice's Nice, vamos ver aqui o Instagram dos moços, são da França. Twice's Nice. Vamos ouvir. Ou vou ouvir, as velhas do The Rock Song with the Lyrical Allure of Muse, ó, inspirações líricas de Muse. And the Percursive Sound of Royal Blood. Tá prometendo, hein? Prometei entregar uma mistura de Royal Blood com Muse, tá botando a expectativa no alto. Vamos lá, Twice's Nice. O vocal é meio Matt Bellamy mesmo. Tem um Muse aí, né? Essa música é para ouvir pelada, né? Eu vou tirar a roupa também. Ó, malandro, que isso, hein? Lila da nota 5. Valeu 5 mesmo, pô, viu? Música de Sesco. De Sesco. Eu vou falar para os caras lá, mandando assim, ó. Is a very fuckable song. Já segui aqui no Spotify, mas eu vou adicionar e bora. Nesse caso aqui, Twice's Nice mesmo. Caralho, que foda, velho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Já falei que achei muito bom? Não, olha que animal, velho. Que animal. Sigam aí, ó. Já vou passar o Instagram aqui de novo. É underline twice's nice underline. Vou seguir os caras. Eu achei foda. Opa. Carly Jewel. Rock Punk. Ó, aqui vamos abrir o Instagram primeiro. É Carly Jewel. Tem 6 mil seguidores. Então quem quiser seguir, tá aí. A Carly Jewel. Que é da Austrália. Vamos ouvir aqui uma música chamada Trouble We Are. Parece alguma coisa que eu já ouvi, mas não sei exatamente o quê. Talvez um pouco parecido com The Donuts. É interessante. É um pouco mais puxado pro pop. É um rock que funcionaria bem, talvez, no início dos anos 2000. Ou esse tipo de som também é um pouco atemporal. Não sei. Felipe do Nota 4 também. O tio Sucata do Nota 3 não pegou ele. A Bianca e o Marcel aqui falaram que acharam um pouco genérico. É um rock bem mais radiofônico, né? Tocaria na rádio do Nossa Cidade, por exemplo. Mas assim, é legal. É bem feito. Ah, me lembro um pouco a voz da Broaddale, sabe? Do The Steelers. Essa voz que tava vindo, tipo... O que que parece? Ah, tem um só de guitarra bom. Lembra um pouquinho, talvez, a voz da Courtney Love? Um pouquinho? Um pouquinho? Ó, vamos lá. Liquid Legacy Metal Brasileiro. E tem três faixas deles aqui. Hi, my name is Gabriel Bonzanini. And I produce and record all instruments on this project, except drums. Liquid Legacy é, então, a banda de um homem só, praticamente, tirando as baterias de Gabriel Bonzanini. E aqui, ó, Liquid Legacy Music. Tem 281 seguidores. E tem um álbum já? Chamado Red Pills, é isso? Uma pessoa que assistiu Matrix, claramente. Vamos lá. Disillusion's Birth. Ó, a capa é lindíssima, hein? Maneira essa arte aí. Cara, é muito bonito o instrumental. Será que vai ter voz ou será que é o som instrumental mesmo? Eu tô em distorção, mas eu tava já gostando da guitarrinha, aquela, né? Mais no coração mesmo. Ó! É um vocal meio... O que que isso me lembra, cara? Tem alguns cantores country que me lembram um pouco disso, tipo Luke Combs. Mas, ó, o grave já é um pouco vilivalo. Quando ele começou a cantar, parecia Miles Kennedy. Gente, que loucura a voz desse homem. Corey Taylor? A Dani Canto diz que parece o Corey Taylor aí, ó. Um grande elogio. Tem um bebê do nada chorando em alguns momentos. Queria ver a letra porque provavelmente tem uma parada conceitual pra ter esse bebê. Pra ter essa capa com um naufrágio, com um monte de coisa que, assim, só ouvindo talvez não dê pra entender tudo. Não, os solos são muito Walter Bridge, né, cara? Uma parada bem os lances que o Mark Tremont gosta de fazer. Ben Santos nota 4. Bella nota 4. Nelson nota 4. E temos aqui a segunda música do Liquid Legacy, chamada Intruders. É diferente da anterior essa aqui, né? Ela é um pouco mais distante de algo tão melódico. Aqui eu já achei o vocal mais parecido com o Mark Tremont. Antes eu tinha prestado muita atenção na guitarra nesse sentido. E ela é uma música mais moderna, né? Principalmente a parte da guitarra, lembra muito algumas bandas norte-americanas que surgiram ali no pós-new metal, né? De 2008, 2009 e em diante. O Marcel disse que gostou mais dessa música com o Drive, né? O Marcel não tinha gostado do vocal na outra, né? Essa aqui deu 4.5 e disse que o vocal tornou a música mais interessante, né? O Drive. Temos a última, se chama Eternal Seas. A última do Liquid Legacy. É, tem várias, né? Junto com a música tem algumas trilhas, assim. Tinha um bebê chorando na outra. Esse aqui tem o som do oceano. Certamente tem a ver com algum conceito do álbum. Ó, já tivemos uma terceira música com um terceiro vocal diferente dos demais. Brabo, hein? O Matheus falou uma certa aqui, ó. Ele é um cara bem versátil, né, cara? Porque dentro de um álbum a gente ouviu três músicas aqui que são bem diferentes entre si. Tipo, os elementos, o time da guitarra é parecido, né? O tipo de riff é parecido. Então, tem uma identidade. Mas são músicas que mudam bastante entre uma e outra. Não é fácil fazer isso, cara. Não ficar preso dentro de um ciclo, né? De uma zona de conforto. Flávio nota 5, Dani nota 4, Matheus nota 4 e meio, Nelson nota 4, Ben Sanso nota 5 e disse que essa banda vai ser um grande sucesso. O álbum tá nas plataformas de streaming, tem 12 músicas. Se chama Red Pills do Liquid Legacy, quem gostou aí. Vamos lá. Dangerous Times for the Dead, o nome da banda. É uma banda da Holanda, Netherlands. Os países baixos. E a música se chama As the Iron Curtain Falls. Aqui nós temos o Instagram, Danger Time Dead. Quatro mil seguidores. Vamos ouvir então, Metal Rock Punk. A capa aqui eu adorei, cara. Identidade visual é boa, né, cara? Eu gostei da logo da banda. É um nome bom. E é bem desenhada a paradinha. Meio faroeste. Ó, agora veio o que a gente tava buscando. Que é o quê? O Rock Pauleira. Me lembra um pouco o jeito que o Bruce Dickinson canta. É, existe assim, não é o mesmo timbre, mas existe uma modulação da maneira de cantar que é a mesma do Bruce. O Ben Sanzo é uma nota 5. Começamos bem. Gente, não tô falando que a voz parece o Bruce nem que ele imita. Tô falando que a técnica usada pra cantar é muito semelhante. Olha. Um belo grito. Um belo grito. O tio Tsukata não gostou do vocal, deu 3 pelo instrumental. A Dani disse que gostou do vocal, mas que não casou com a melodia. Felipe nota 3, Dani nota 3, Nelson nota 3, Matheus 3,5. Vandroy 3,5. Marcel nota 3. É, assim, a média, né? Passou de ano. Eu acho que não tem esse elemento super original, tipo, nossa, que banda. Mas é uma boa banda. A música tá bem feita. Esse encerramento foi bem bacana, cara. Eu gostei do final da música. Mas o que eu gostei mesmo foi a identidade visual. Achei muito bonito tudo que eles fazem aqui. Centerpiece. Ó, temos aqui um metal. Maximilian Wentz. O Instagram do Maximilian Wentz. Já achei mega interessante de saída. Não, lindona essa arte de capa aqui também. Muito animal. Ó, tem um... Tem uma mistura de vários vocais aí. Começou melódica, tem uma parada mais industrial. E ele tem uma inteligência pra usar a voz dele. Tá vendo que é um vocal básico, né? Mas o cara consegue explorar melodias. No caso, esse vocal que tá rolando agora. Os outros não são tão básicos assim. Tem umas complexidades técnicas. Eu gostaria de um desenvolvimento com uma ponte, assim, mais... Não, que diferenciasse das estrofes no final. Tio Sukata, 3,5. Gostei, mas faltou um pouco de sal. É uma boa música, cara. Era isso que eu tinha pra hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses novos sons também que vieram pela Groover. Conheça a Groover, não esqueça que tem o nosso cupom com 10% em desconto que tá na descrição do vídeo. Que o Thiago já mostrou aí. Heavy Talk Groove. Garanta lá o seu 10% off. E vá mostrar seu som pra quem, de fato, vá conseguir colocar você em contato com o público ideal. Beleza? Inclusive, se você for do Rock to Heavy Metal, me encontra lá na Groover e manda um som pra mim também. Que todo mundo sai ganhando. Beleza? Era isso que eu tinha pra hoje. Além de, claro, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você continue acompanhando os artistas que você gostou. Siga eles no Spotify, siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Quero mais uma vez pedir aqui também a sua compreensão, sua colaboração com o nosso trabalho, né? Pra que a gente continue existindo, pra que a gente continue crescendo. É essencial que a gente consiga atingir 700 membros até o final desse ano. Uma missão que não tá nada fácil. A gente tá bastante distante ainda. Então, se você julgar que é justo o nosso trabalho continuar e se você acreditar que está dentro das suas possibilidades de se tornar membro, é menos de R$3, tá? São R$2,99. Só ir no link da descrição e do vídeo ou entrar no botãozinho Seja Membro. Vai abrir uma janela explicando todas as categorias, valores, benefícios que são muitos, por sinal. E daí é só seguir o passo a passo ali pra se tornar membro aqui do canal e usufruir de tudo isso. Beleza? Estou contando com você. A todos que já são membros, meu muito obrigado. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei sem palavras pra agradecer o apoio ao nosso trabalho. Beleza? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal pra gente chegar logo a 100 mil inscritos. Deixa seu like aí pra ajudar esse vídeo a chegar mais longe, a mais pessoas assistirem, né? A favorecer os algoritmos do YouTube aqui pro nosso canal. Também ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que sair por aqui. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Fico por aqui. Até a próxima. Grande abraço e tchau!